Pô velho, eu saio de Curitiba e o que que eu encontro aqui? Olha o que que eu encontro, ó, xijota velho, xijota, xijotinha velho, eu saio de Curitiba, eu saio lá de Curitiba, tô aqui em São Bia do Sul, e o que que eu encontro? Uma xijotinha muito louca, e daí nós tem que filmar, pô sacanagem isso velho, eu mando todo estilizado, e aqui é de calça feia, tênis feio, estilo favelado, mal ele sabe que eu sou o terror da xijotinha de Curitiba, mal ele sabe, vamos ver ele passando, vai, vai, Vambora, chega, de brincar, maluco velho